Audio livro em português europeu da obra de George Orwell Animal Farm na tradução portuguesa O Triunfo dos Porcos Capítulo 1 O Sr. Jones, da Quinta Manor, tinha trancado os galinheiros, mas estava demasiado bêbado para se lembrar de fechar os postigos. O círculo de luz da lanterna dançando de um lado para o outro atravessou o pátio aos tombos, livrou-se das botas na porta das traseiras, serviu-se de um último copo de cerveja do barril da copa e subiu para o quarto, onde a Sra. Jones já ressonava. Assim que a luz do quarto se apagou, houve agitação e alvoroço em todas as divisões da quinta. Constara, durante o dia, que o velho Major, o premiado porco Middleweight, tiver um estranho sonho na noite anterior e desejava transmiti-lo aos outros animais. Ficar acordado, reunirem-se todos no celeiro grande, logo que estivessem livres do Sr. Jones. O velho Major, como sempre lhe chamavam, embora o nome com que for exibido fosse Beleza de Willingdon, era tão respeitado na quinta que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono para ouvirem o que ele tinha a dizer. Num dos extremos do grande celeiro, numa plataforma elevada, Major já se encontrava recostado na sua cama de palha, por baixo de uma lanterna pendurada numa viga. Tinha doze anos e engordara muito, ultimamente, mas tinha ainda um porte majestoso, uma aparência sensata e benévola, apesar de nunca lhe terem sido serrados os colmilhos. Passado pouco tempo, começaram a chegar os outros animais, acomodando-se confortavelmente cada um à sua maneira. Primeiro chegaram os três cães, Bluebell, Jesse e Pinscher, e depois os porcos, que se instalaram na palha mesmo em frente à plataforma. As galinhas empoleiraram-se nos peitoris das janelas. Os pombos esvoaçaram até às traves. Os carneiros e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e começaram a ruminar. Os dois cavalos da carroça, Boxer e Clover, entraram juntos, vagarosamente e assentando com grande cuidado os enormes cascos poludos, com receio de que estivesse algum animal mais pequeno debaixo da palha. Clover era uma corpulenta égua, próxima da meia-idade, que nunca conseguira recuperar as suas forças depois do nascimento do seu quarto potro. Boxer era um animal de grande porte, com perto de 1,80m de altura e tão forte como dois cavalos comuns. Uma lista branca no focinho dava-lhe uma aparência um tanto imbecil e, de facto, não possuía uma inteligência de primeira, mas era respeitado por todos, devido à sua firmeza de caráter e enorme capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Muriel, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais velho da Quinta e o mais mal-humorado. Raramente falava e, quando o fazia, era geralmente para proferir alguma observação cínica. Dizia, por exemplo, que Deus lhe havia dado uma cauda para enxutar as moscas, mas que preferiria não ter cauda nem moscas. Era o único dos animais da Quinta que nunca se ria. Se lhe perguntavam porquê, dizia que não via nada que lhe desse vontade de rir. No entanto, sem o admitir abertamente, era muito dedicado a boxer. Geralmente passavam os domingos juntos, no pequeno cercado do outro lado do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Os dois cavalos tinham acabado de se deitar quando entrou no celeiro uma ninhada de patinhos que tinham perdido a mãe, piando debilmente e vagueando de um lado para o outro à procura de um lugar onde não fossem esmagados. Clover fez uma espécie de muro à volta, deles com a pata dianteira, e os patinhos aninharam-se ali e prontamente adormeceram. No fim, entrou Molly, a estovada e bonita égua branca que puxava a charrete do Sr. Jones, requebrando-se com elegância e mastigando um torrão de açúcar. Ocupou um lugar próximo da frente e começou a sacudir a sua crina branca, esperando atrair as atenções para as fitas vermelhas com que estava entrançada. Por último, veio o gato, que olham em volta, como de costume, procurando um lugar mais quente e aconchegando-se, finalmente, entre Boxer e Clover. Aí ficou ronronando com satisfação durante todo o discurso de Major, sem prestar atenção a uma única palavra do que ele dizia. Agora, todos os animais estavam presentes, excepto Moses, o corvo domesticado que dormia num poleiro atrás da porta dos fundos. Quando Major viu que todos estavam confortavelmente instalados, esperando atentamente, aclarou a garganta e começou. Camaradas, já ouviram falar do estranho sonho que tive a noite passada? Mas voltarei ao sonho mais tarde. Antes, tenho outra coisa para vos dizer. Não creio, camaradas, que esteja entre vós por muitos mais meses. E antes de morrer, sinto que é meu dever transmitir-vos a sabedoria que adquiri. Tenho tido uma longa vida e muito tempo para refletir quando estava sozinho no meu curral. E julgo poder afirmar que compreendo a essência da vida nesta terra tão bem como qualquer dos animais agora vivos. É acerca disto que quero falar-lhes. Camaradas, qual é o sentido desta nossa vida? Encaremos a realidade. A nossa vida é miserável, penosa e curta. Nascemos, somos alimentados apenas com a comida necessária para nos mantermos vivos. E aqueles de entre nós que têm capacidade para isso são forçados a trabalhar até ao limite das suas forças. E no preciso momento em que a nossa utilidade chega ao fim, somos abatidos com terrível crueldade. Nenhum animal na Inglaterra, depois do primeiro ano de idade, conhece o significado da felicidade ou do ócio. Nenhum animal é livre na Inglaterra. A vida de um animal é angústia e escravidão. Esta é a verdade nua e crua. Mas será que isto faz parte da lei da natureza? Será por esta nossa terra ser tão pobre que não possa dar uma vida decente àqueles que nela vivem? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil. O clima é bom, é capaz de fornecer alimentação e abundância a uma quantidade de animais muito superior à dos que agora habitam. Esta nossa pequena quinta podia sustentar uma dúzia de cavalos, vinte vacas, centenas de carneiros, vivendo todos com conforto e uma dignidade que ultrapassassem a nossa imaginação. Então, porquê continuamos nestas condições miseráveis? Porque a quase totalidade do produto do nosso trabalho nos é roubada pelos seres humanos. Ai, camaradas. Aí, camaradas, está a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se uma simples palavra. Homem. O homem é o único e verdadeiro inimigo que temos. retirando o homem da cena, a causa principal da fome e do excesso de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é demasiado fraco para puxar o arado, não corre o suficiente para caçar coelhos. No entanto, o senhor de todos os animais. põe-nos a trabalhar. Retribui-lhes apenas com o mínimo indispensável para que não morram à fome e o resto guarda para si próprio. O nosso trabalho lavra o solo, o nosso estrum fertilizado e ainda assim nenhum de nós possui mais do que a sua própria pele. Vocês vacas que estão na minha frente, quantos milhares de litros de leite deram durante este último ano? E que aconteceu a esse leite que deveria estar a servir para criar robustos vitelos? Foi até a última gota para as goelas dos nossos inimigos. E vocês, galinhas, quantos ovos puseram este ano? E quantos desses ovos se transformaram em frangos? Grande parte foi para o mercado para se transformar em dinheiro para Jones e para os seus homens. E tu, Clover, onde estão aqueles quatro potros que tu deste à luz que deveriam ser o amparo e a alegria da tua velhice? Foram vendidos apenas com um ano de idade. Não tornarás a ver nenhum deles. Como recompensa pelos teus quatro partos e por todo o teu trabalho no campo, o que recebeste para além de magras maçãs e um estábulo? E mesmo levando uma vida miserável, não nos permitem-se chegar ao seu termo natural. Por mim, não me queixo, porque sou um dos felizardos, tenho doze anos e tive mais de quatrocentos filhos. Assim é o curso normal da vida de um porco. Mas, no fim, nenhum animal escapa à faca cruel. Vocês, jovens leitões sentados à minha frente, soltarão dentro de um ano o vosso último guincho na mesa da matança. Todos temos de passar por esse horror. Vacas, porcos, galinhas, carneiros, todos. Nem os cães e cavalos têm a melhor destino. Tu, boxer, no dia em que esses músculos perderem a força, serás vendido por Jones ao matadouro, onde te cortarão as goelas e te atirarão aos cães de caça. Quanto aos cães, quando ficam velhos e perdem os dentes, Jones ata-lhes uma pedra ao pescoço e afoga-os no tanque mais próximo. Não está, pois, claro, camaradas, que todos os males desta nossa vida resultam da tirania dos seres humanos? Bastaria libertar-me-nos do homem e o produto do nosso trabalho seria nosso. Praticamente um dia para o outro ficaríamos ricos e livres. O que temos então de fazer? Trabalhar noite e dia de corpo e alma para derrubar a raça humana? Esta é a mensagem que vos dirijo, camaradas. Revolta! Não sei quando surgirá esta revolta. Pode ser para a semana ou daqui a 100 anos, mas estou certa. Como estou certa de estar a ver a palha sobre os meus pés. Mais cedo ou mais tarde se fará justiça. Fixem nisto os vossos olhos, camaradas, durante o pouco tempo de vida que nos resta e, acima de tudo, transmitam esta minha mensagem àqueles que vierem depois de vós para que as futuras gerações continuem a luta até à vitória. E lembrem-se, camaradas, a vossa determinação não deve nunca vacilar. Nenhum argumento deve desviar-vos do bom caminho. Não deem ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. São tudo mentiras. O homem não serve os interesses de nenhuma criatura excepto ele próprio. E entre nós, animais, que haja perfeita unidade, perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Neste momento, houve um tremendo rebuliço. Enquanto Major falava, quatro grandes ratos saíram dos seus buracos e sentaram-se sobre os quartos traseiros ao ouvi-lo. Subitamente, os cães viram-nos e foi apenas uma rápida corrida de volta aos buracos que salvou a vida aos ratos. Major ergueu a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele, aqui está um ponto que é preciso esclarecer. As criaturas selvagens, como os ratos e os coelhos, são amigas ou inimigas? Punhamos isto à votação. Proponho a seguinte questão à Assembleia. Os ratos são camaradas? A votação foi feita imediatamente e o resultado foi por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro votos contra, dos três cães e do gato que, como se veio a descobrir, votou em ambas as vezes. Major continuou. Pouco mais tenho a dizer. Apenas quero repetir. Recordem sempre o vosso dever de hostilidade para com o homem e todos os seus métodos. Tudo que ande com dois pés é inimigo. Tudo que ande com quatro pés ou tenha asas é amigo. E lembrem-se também de que ao lutarmos contra o homem não devemos vir a parecermos com ele. Mesmo quando o vencermos não devemos adotar os seus vícios. Nenhum animal deverá viver numa casa, dormir numa cama, usar roupas, beber álcool, fumar, tocar em dinheiro ou comerciar. Todos os hábitos do homem são maus. E principalmente nenhum animal deve tiranizar os da sua espécie. fracos ou fortes, espertos ou estúpidos, somos todos irmãos. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou falar-vos do meu sonho da noite passada. Não vos posso descrevê-lo. Sonhei como será a terra quando o homem desaparecer. Mas isso fez-me recordar uma coisa que há muito tinha esquecido. Há muitos anos, quando eu era ainda leitão, a minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma velha cantiga da qual sabiam apenas a música e as três primeiras palavras. Conheci essa música na minha infância, mas já a tinha esquecido. Na noite passada, contudo, voltei a recordá-la no meu sonho. E o que é curioso é que me ocorreram as palavras da cantiga. Palavras que tenho a certeza eram cantadas pelos animais há muito tempo e estiveram esquecidas durante gerações. Vou agora cantar-vos essa cantiga, camaradas. Estou velho e a minha voz está rouca, mas quando vos ensinar a música, vocês próprios poderão cantá-la melhor que eu. Chama-se Animais de Inglaterra. O velho Major aclarou a garganta e começou a cantar. Como ele dissera, a sua voz era rouca, mas cantou razoavelmente bem e a melodia era arrebatadora, qualquer coisa entre Clementine e Lan Cururacha. A letra era assim. Animais de Inglaterra, animais da Irlanda, animais de todas as terras e climas, escutai as minhas alegres notícias do tempo futuro que será adorado. Cedo ou a tarde virá o dia, o homem tirando será destronado e os férteis campos da Inglaterra serão percorridos só por animais. As argolas desaparecerão dos nossos focinhos e os arreios das nossas costas. Freio e espor enferrujarão para sempre. Os chicotes cruéis não mais estalarão, mais ricos que o inimaginável. Trigo e cevada, areia e feno, mais límpidas serão as suas águas, as suas brisas superarão mais doces no dia em que formos livres. Por esse dia devemos todos trabalhar, mesmo morrendo antes que desponte. Vacas e cavalos, gansos e perus, todos têm de lutar pela liberdade. Animais da Inglaterra, animais da Irlanda, animais de todas as terras e climas, escutai bem e espalhai a notícia do tempo futuro que será adorado. A cantiga provocou nos animais uma grande excitação. Antes que Major tivesse acabado, começaram a cantá-lo a eles próprios. Mesmo os mais estúpidos já tinham apanhado a música e algumas palavras. E quanto aos mais inteligentes, como os porcos e os cães, ao fim de poucos minutos, sabiam a cantiga de cor. e então, depois de umas ensaiadelas prévias, toda a quinta desatou a cantar animais da Inglaterra em unísono. As vacas mugiam, os cães ganiam, os carneiros batiam, os cavalos relinchavam, os patos grasnavam. Estavam tão contentes com a cantiga que a repetiram cinco vezes sucessivas e teriam continuado durante toda a noite se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, a algazarra acordou o senhor Jones, que saltou da cama, certo de que andava uma raposa no pátio. Agarrou na espingarda, que tinha sempre um canto do quarto, e descarregou uma série de seis tiros na escuridão. Os grãos de chubo cravaram-se na parede do celeiro e a assembleia dispersou apressadamente. Cada um fugiu para o seu dormitório. Os pássaros saltaram para os poleiros, os outros animais instalaram-se na palha e daí a pouco toda a quinta dormia.